Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Para quem estiver ao vivo, como de costume, eu falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver vendo depois, hoje, mais uma live aqui, hoje, mais uma vez, com o Roque Júnior, do atual professor. A gente vai tratar de bonsai de jabuticaba. Roque tem algumas aí, o cara que tem a referência no bonsai. E tem várias jabuticaba, então vai ser um papo muito bacana. Peço que compartilhem aí nos grupos, espalhem para a gente poder ter um bate-papo super legal. Tá bom? Lembrando que aqui no canal tem uma playlist sobre vários assuntos ligados à bonsai, vários deles temáticos, quase todos. De playlist, tá? Sobre substrato, espécie, técnicas, mamecha, enfim. Tem de tudo. Dá uma olhadinha aqui, tem uma playlist que o nome é Aulões, Bate-Papos e Lives, algo assim. Tá bom? Eu já vou adicionar rock aqui para a gente começar um bate-papo. Enquanto ele não chega, a gente vai fazer. Olha aí que beleza. A jabuticaba já tem de cara para me recepcionar. Já tá por aí, mestre? Já, já tô aqui na área. Olha aí, Fernanda Chueda já está conosco. Grande Fernanda. Tem uma surpresa aí em breve, viu? Fernanda vai estar aqui no canal com a gente, cara. Fernanda vai estar aqui. Muito bacana o vídeo, Fernanda. Dia 24 de novembro, Fernanda estreia aqui. Show! Ela já... Não vou falar, não. Ela não estará sozinha. Como é que tá a imagem? A imagem tá boa aí? Tá ótimo, Rock. Dá pra ver perfeitamente a árvore. A bichona. Tá ótimo. Inclusive, acho que ela é que tá na capa do vídeo. Isso. Só que ela tá mais vazia lá. Olha, ela tá mais cheiona. É, vamos lá. Podemos começar nosso bate-papo? Podemos começar? Podemos, quando vocês quiserem. À disposição. Eu peço aí o pessoal vai compartilhando nos grupos. Fernanda, bota lá no grupo. Acho que Yoko botou a divulgação. Bota lá no grupo link pro pessoal da escola ver. Eu digo a escola, pessoal, que hoje eu sou um dos alunos aqui da escola de Rock. Inclusive, o Rock tá com a camisa dele aí da escola, a escola Rock Júnior. Eu estou por uma das camisas aqui também, ó. A Estética Zen, show. São os sete elementos da Estética Zen que eu tô aprendendo a aplicar no árvore. Leôncio tá aqui com a gente, outro aluno. Boa, boa. Acesso. Boa. Uma tá chegando já. Rock, boa noite, cara, mais uma vez. Boa noite. Que agradeço muito mais um convite que eu te faço. Já é o terceiro. E você... Prazer, um prazer. Bom que tá dando certo. Prontamente, atendendo, cara. Te agradeço muito aí. Eu sei que teu tempo é muito corrido. E disponibilizar aí uma, duas horas pra bater papo. Pra passar conhecimento, assim, gratuito pra todo mundo. É generosidade demais. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço aí pela confiança e pelo convite, cara. Claro, confiança é plena e total. Rock, vamos lá, cara. Eu queria iniciar assim. Você tem planta aí nativa de tudo, né? Tem nativa, tem junípera, tem planta adaptada, tem tudo. Mas eu posso estar enganado. Mas eu sinto que você tem uma relação meio especial aí com a jabuticaba, né? A jabuticaba caipirinha, a jabuticaba sabará, enfim. Eu não sei se é porque você tem muitas. Existe isso? Tem alguma ligação diferenciada com essa espécie ou não? Não, cara. Tem... É muito forte porque o que que acontece? É um pouco cultural por Minas Gerais, né? Aqui, todo lado de Sabará, que é a origem do nome até de uma das espécies. A caipirinha é mais do norte de Minas, mas é muito cultural. A jabuticabeira para o mineiro tem uma relação muito forte, né? O que eu digo culturalmente mesmo. E acaba que aqui para nós é um material que a gente conseguia no início. Eu conseguia material fácil para bonsais. Porque você ia em floricultura e era um material que você tinha acesso facilmente. E acontece que ela tem várias características que estão muito favoráveis para o cultivo, né? Folha pequena, fruto pequeno, o fruto no tronco, que é um negócio exótico, diferenciado. A casca é muito bonita, a textura da casca é interessante. Responde muito bem a poda, responde muito bem ao cultivo no vaso. Então, são várias características positivas que ela acaba que se torna um material de primeira para o trabalho, sabe? Eu acho que no mundo aí, cara, é uma das espécies, junto com a bougainville e talvez o piteco, né? O Brazilian rain tree é uma das plantas mais divididas no mundo do bonsai, fora do país, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essas três aí, com certeza. A bougainville, o piteco e a jabuticabeira. Com certeza, a jabuticabeira é por causa dessa peculiaridade do fruto, né? Da frutificação, floração, frutificação no tronco. Isso é muito diferente, pouquíssimas espécies no comportamento. Então, acaba que isso é muito exótico, chama muita atenção, sabe? É isso. Mesmo na Europa, mesmo, eles têm muito interesse por ela. Eu mesmo já fui muito questionado nas minhas andanças lá. O pessoal pergunta muito, fica muito curioso, muito receptivo. a essa espécie. É uma nativíssima brasileira, né, pessoal? Vale registrar, quem não souber, né? É uma planta nativa brasileira, originária do Brasil. Então, além de... E símbolo nosso. Eu considero uma das nossas árvores símbolo, ela sem dúvida. E adaptada ao Brasil todo, né? Você tem ela do norte ao sul. É outra vantagem da jabuticaba, né? Eu mesmo, eu gosto muito dessa. Eu tenho muito essa política de valorizar as espécies nossas. As nossas espécies nativas, que são boas para bonsai, vamos investir nelas, porque a gente consegue resultados que a gente não vai conseguir com as gringas. Porque a gente tem aqui a possibilidade de coleta, de pegar uma árvore com potencial artístico incrível. E com planta cultivada é difícil, né? É caro, difícil, não é fácil. Então, se a gente ficar atento, deixar nossa sensibilidade e, como é que eu diria, nosso espírito de busca, de aventureiro, sempre um aí, você vai conseguir material interessante. Boa, boa. Roque, das variadas espécies de jabu aí, né? A gente tem, já tem gente aqui falando da, hoje conheceu a jabu rajada, tem a caipirinha, tem a olho de boi, tem a sabará, tem a híbrida, enfim, tem a infinidade de espécies. Eu confesso que nem sei quantas jabuticaba existem aí, né? E todas elas... São muito, muito. E todas elas assim são, eu tenho umas aqui, cara, eu vou até te mandar foto. Até falei contigo isso uma vez, que eu comprei no mercado, chupei, nem mandei as fotos. Eu não tenho a mínima ideia qual seja, é uma folha alongada, fina assim, alongada e meio comprida, bem dura assim. E todas elas são assim, cultivadas em bonsai, né? Tem alguma que você considera que é a melhor, que reage melhor, que você mais gosta? Cara, esteticamente, sem dúvida, a amiciária jabuticaba, que é a caipirinha, é a melhor. Porque é fruto menor, o fruto é pequeno, a folha é menor. E ela responde muito bem a procedimentos, principalmente raiz, poda. Então, é uma espécie que responde muito bem. A sabará é uma das mais chatas, a amiciária caudiflora, que é a sabará, é uma das mais chatas, mais complicadas. E outra, que é bem interessante do ponto de vista que é bem rússia também, que é bem resistente, é a que eles chamam de híbrida, mas na realidade ela não é a híbrida. Ela é a amiciária trunciflora, é nativa ali da região de São Paulo, interior de São Paulo, e é uma espécie que, como a caipirinha, é muito resistente, muito forte também, aguenta bem, resiste bem à poda de raiz e às podas aéreas. A sabará, sem dúvida, é a mais chata. Eu tenho algumas dessas, inclusive, não sei nem se tem no site, depois eu vou colocar. Eu tenho algumas dessas jabuticaba aí, de viveiro, né? Estou trabalhando para... É, ela é mais amarelada, o tom da folha é um tom mais amarelado, sim. Uma vantagem, né? Que ela dá fruto muito mais jovem do que as outras, o que muitas vezes é bacana. Agora, porém, também é praticamente fruto o ano todo, cara. Os caras não estão lá, o ano todo lá, né? A caipirinha também é bem precoce. A caipirinha também dá fruto, ela dá fruto com facilidade, muito precoce. Boa, boa. Diferente do sabará. Sabará também é outra, que é complicada, demora, dá fruto. Qualquer intervenção que você faz, por exemplo, se você replantou ela, dependendo da época do ano que você replanta, você já perde a frutificação dela no ano seguinte, sabe? Boa, vamos passar por isso, Fábio. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao pessoal. O Evaldo Miranda, novo membro. Ô, meu irmão, obrigado, cara. Se eu não membro aqui do canal. Nossa amiga Fernanda Chueda, Marque Ribeiro, André Geraldo, Leôncio, já falei, Celso Fernandes de Mello, Júnior Coelho. Abraço a todos. Grande Pequim, meu irmão, um abraço. Pequim está por aqui também. Fernando, de novo, Jeff, outro membro do canal. Aê, está aqui, eu vou lembrar agora aqui. Fernando Costa, o cara está em todas as lives, comenta todos os vídeos, e eu não lembrava o nome dele. Está aqui hoje, ele não botou o nome, eu lembrei. Fernando Costa. Isso aí, Fernando. E o Marcílio também é aluno, não é isso? Marcílio Jorge ou não? Está no grupo da Monsai Mais. Marcílio também é. É, Yoko está aqui com a gente. Andresa Stengelwald. Abraço a todos. Paulo César. Enfim, tem muita gente aqui. Edu Moreto, meu amigo, Cristiano, Bonsai Genaúba. Boa, obrigado, pessoal. Obrigadão aí. Já estamos com quase 40 pessoas. Vamos compartilhar aí. Ótimo. Que bom, batendo aqui, Roque. Suas lives já estão passadas. Já bateu 40 agora. Mestre, você falou aí de raiz, né? Uma grande característica, o que se fala constantemente, né? Como você diz nas aulas, essas coisas de internet, as pessoas precisam parar só de ver tudo na internet, sem saber a origem da fonte segura, né? Se fala muito sobre jabuticaba, é exatamente raiz. Não mexe em raiz. Se for mexer em raiz, você pega uma planta de viveiro. Então, eu queria ver com você alguns passos. Se alguém chega agora e compra uma planta de viveiro lá naquele balde, naquela lata, ou compra lá comigo, que vem da bonsai do campo, que a gente compra no atacado, ela vem naquela terra compacta, aquela terra preta e tudo. Qual a época que você sugere que se tire dessa terra e qual o procedimento? É melhor tirar os poucos ou o cabajatório, meter um jato, lavar essa raiz, selecionar, dar uma poda boa, tirar a parte aérea e replantar? Como é que você orienta, acha melhor fazer? A época do ano melhor é agora, sem dúvida. Início da primavera, final do outono, início da primavera é a melhor época para fazer isso. Vai depender muito do estado da árvore. Primeira coisa que eu falo é isso. Como é que está o estado? Como é que está a saúde dela? Se estiver muito saudável, se ela estiver bem, você pode tirar, lavar a raiz toda, sem problema. Se a árvore estiver com alguma debilidade, estiver com algum problema que não esteja muito forte, brotação incluada, folha amarelada, aí pode ser que seja necessário, vai depender muito do estado da raiz na hora que você for olhar. Mas aí, se for o caso, você pode fazer uma por parte, né? Tira um pouco, coloca, com um substrato bom, deixa ela recuperar, depois tira o restante. Mas, normalmente, em condições, assim, normais, a árvore estando bem, pode tirar tudo de uma vez, que não tem erro. O negócio é o seguinte, tirar a terra é uma coisa, poda de raiz é outra. Aí, o que eu recomendo? Sempre vai depender do caso, né? Cada caso é um caso. Então, na hora que for fazer o procedimento, tirar toda a terra, com cuidado, o máximo de cuidado possível, que é inevitável que quebre uma raiz ou outra, mas, interessante, que a gente deixa bastante raiz ali. A jabuticabeira, como toda mirtácea, quanto mais raiz você deixar para a recuperação, melhor. Então, você pode tirar toda a terra, tirar tudo de uma vez, mas não corta muita raiz. Só corta se for, se ela tiver com muita raiz capilar. Se ela tiver com raiz capilar sobrando, aí pode até ser que você pode, mas, normalmente, numa condição de primeiro replante, tira toda a terra, não corta a raiz capilar, coloca no vaso, volta com um substrato melhor, né? Coloca um substrato mais adequado, ou areia, ou o substrato que eu vou sair, pedrisco, caco, acadama, enfim, o substrato que você tiver. E aí, você voltou com o substrato, espera recuperar, deixa para fazer corte de raiz, isso daí há dois anos, três anos. Então, o macete é esse. A terra pode tirar com cuidado, tudo, pode tirar toda, mas não corte muita raiz. Preserve o máximo de raiz que possível. E vale lembrar, Roque, aí um registro só, que quando você fala em raiz capilar, as raízes grossas, que já estão lignificadas, praticamente, viraram troncos, quase troncos. Essas raízes não têm a mesma capacidade de nutrir a planta como as capilares. Por isso que tem essas capilares, né? Para o máximo de capilares. Essas capilares são importantíssimas. Elas são importantes na recuperação da árvore. Perfeito. E aí tem uma questão, Roque, muito importante nisso que você fala, se a gente tirar parcialmente o torrão, né? A planta não está tão saudável, e tira parcial. Você tira parcial e vai pôr ela numa bacia. E vai completar com o substrato que seja. O seu substrato normal, o areia, o que seja. A gente vai ter ali duas texturas, ou duas granulometrias, ou dois substratos diferentes. Uma terra barrenta, mais compacta e socada, que não permite esse desenvolvimento de raiz. E ao redor disso, embaixo, o substrato melhor e drenante. E aí é uma hora de redobrar a atenção na rega e nos cuidados do que você tem que proceder depois com a planta, né? O natural é que a raiz vá toda para o substrato novo, né? Não, na realidade é que ela vai desenvolver mais mais ali no substrato novo. A curto prazo não dá tanto problema. E o que é importante aí nesse caso é o seu cultivo. Aí a sua rega, principalmente. E ela nessa condição. Se você expõe a árvore, há uma situação de excesso de água, é horrível, por exemplo. Entende? Então, é muito importante ela nessa condição de dois substratos, que está com o torrão de segurança ali, e o outro substrato por fora. tem que ter um cuidado muito grande em não deixar excesso. Ter um cultivo equilibrado, uma rega equilibrada, sabe? Você deixa secar ligeiramente entre uma rega e outra, não deixa ela encharcada. Se você não deixa ela secar, ela exeda total e outra. A raiz, ela solta e se desenvolve quando a terra seca. Se você deixa o substrato o tempo todo encharcado, ela não vai ter tanta soltura, tanto desenvolvimento de raiz. Entende? Então, no secar, o secar da terra é muito importante. Então, é muito importante aí nesse quadro que você falou, né? Que eu acho que o maior problema aí é esse, é excesso de água. Problemas com excesso de água, ligados a excesso de água. A jamuticaba queima folha com excesso de água, né? Ela queima a brotação. Amarela, fica com o tom amarelado. Você acha que está faltando água e, na verdade, é excesso. Você está metendo água lá e está matando a raiz e, consequentemente, matando o broto novo. Roque, nessa questão... Na realidade, na realidade é muito parecido o queimado de falta de água e o queimado de excesso de água, esteticamente, eles são muito parecidos. O macete, para saber se é excesso ou se é falta, você pega num pedaço, por exemplo, a ponta da folha está queimada. Você pega na ponta da folha e tenta quebrar ela. Se ela quebrar facilmente, ficar quebradiça, foi falta de água. Se ela tiver com uma textura, tipo um tecido, ela está seca, você pega nela e ela não queda. Ela fica lá. Fica um tecido, parecendo um tecido mesmo, parecendo um pano. Aí, nesse caso, foi excesso de água. Olha aí. Era exatamente uma pergunta aqui de um amigo, Edu Moreto. Pode ter tido respondida aí, Edu. Pode ser excesso ou falta. Ou algum nutriente específico. Eu não sei se traz essa característica. Sabe dizer, Roque, a ponta está queimada da jabu dele. Ah, pode ser. Porque jabuticabeira é o seguinte. Ela não gosta de maresia. Então, os motivos que dá essa ponta de folha queimada são excesso de água, falta de água ou perto de maresia. Se ela fica perto da maresia, ela fica com a folha toda queimada também. Ele não mora perto da praia? Pergunta para ele se ele mora perto da praia. Se ele mora... Edu é do sul, cara. Edu é do sul aí. Edu é um amigo aqui do grupo. Eu acho que ele é do sul. Não sei qual o estado, Santa Catarina aí. Não sei onde é que ele está. Então, se ele não mora perto do mar, perto da praia, então aí ele vê que pode ser excesso de água, o substrato pode ser a origem disso. O substrato que não venda, né? Edu está fazendo no quintal da casa dele um viveiro que juntando chicão e a bonsai do campo perde. É planta, viu? É planta. Roque, nessa questão do substrato, cara, me trouxe um assunto muito importante que você debate muito nas aulas. Muito se comenta também. Jabuticaba gosta de orgânico, gosta de mais água, mais umidade. E aí traz essa questão, às vezes, de excesso. E você usa, de forma geral, nas suas plantas e acredito que também na jabuticaba, você trata as plantas com o mínimo de água que você percebe que elas conseguem e pouco percentual de orgânico, né? Ao contrário do que a pessoa que bota 30%, 40% de orgânico com o pajabu. Eu tenho tido dificuldade aqui porque é muito úmido, como você aí está próximo à mata. Estou cada vez mais tirando a minha parte orgânica também. Eu tenho visto que as plantas têm ficado muitíssimo melhor. Ou seja, às vezes, é 10%, 15% de orgânico, que no meu caso é casa de cupim. Cupinzeira que eu comecei a botar as folhas, né? Ou seja, um substrato extremamente drenante, o que você falou de secar sem esse excesso de matéria orgânica de terra vegetal, que seja, também ajuda a jabuticaba. Essa questão de... Ajuda. Ela não gosta, ela gosta, tem aquele mito de que ela gosta de água, né? O pessoal deixa a torneira aberta ali nela, ali e tal. Ela gosta... No chão é uma coisa, no vaso é outra. A jabuticabeira, ela não suporta bem a falta de água, então você deixar faltar água é terrível, mas o excesso é igualmente prejudicial. Então, não se engane que excesso de água para a jabuticabeira você vai estar ajudando. Não vai estar. E o substrato, essa questão do substrato, você já percebeu aí, e é fato, realmente, não precisa, porque muita matéria orgânica vai te proporcionar com o passar do tempo, né? Baixa aeração e muito alto acúmulo de água. Então, é tudo que a gente não quer. Então, é melhor os 10% mesmo aí, eu recomendo esses 10% mesmo aí e uma adubação intensa. A jabuticabeira é uma espécie que é muito golosa. Então, principalmente se você quer frutificação, se você tem a sua árvore que está em processo de frutificação, aduba muito, adubar muito mesmo, adubar regular. Eu aqui faço adubação semanal com os fermentados semanais e ainda uso os bocaches, né? Essa daqui mesmo, se você for olhar, olha os bocaches aqui. É, e aí, esses adubos orgânicos se decompõem e vão para o substrato. Acaba parando o substrato. Exato. Vão se tornando elemento orgânico, a parte orgânica. Aqui eu não deixo muito, porque esse daqui está quase um mês. Um mês eu tiro ele e jogo fora. Quer dizer, não vai tanto, né? Eu estou tirando arame dela também, eu estou aqui no processo de tirar arame aqui. Ela está aqui para eu tirar arame. Até segunda-feira vou tirar arame. E dando fruto direto. Pois é, Roque, essa é a questão do fruto. O segredo aí do fruto, cara, é sol na moleira, mete sol, abre a copa e mete sol, e água. Sol, água e adubo. É isso aí. É o segredo dela. Você acha que a jabuticaba não está vendo, dá para ver lá o frutinho lá. O pessoal diz, a jabuticaba não dá fruto. O muro é a idade, às vezes a planta não está madura. Mas basta aí que você libere o tronco, né, Roque? Uma coisa que eu observo também, quem usa adubo químico vai ter limitação de fruto, principalmente em sabará, assim, mais difícil com adubo químico. Porque a jabuticabeira é uma espécie que depende muito da biologia. Se vocês observam embaixo do pé de jabuticabeira, como é que é embaixo do pé de jabuticabeira? É fresco, muita folha, normalmente, né, e como muita folha e um lugar fresco, o que é que você vai ter? Uma colônia muito forte de micro-organismos. Então, a jabuticabeira, ela tem uma relação muito forte com esses micro-organismos. E quem usa químicos, se você usa qualquer tipo de adubo químico no seu vaso, você está matando a biologia. Então, usar químicos para a jabuticabeira é uma agente, na minha opinião, que atrapalha a frutificação. Beleza. Tirando essa que eles chamam de híbrida, que é a jabuticatuba, as outras todas são consideravelmente atrapalhadas por uma adubação química. Boa, bacana. Já estamos com 63 pessoas, já que é legal. Ô, massa, show! É. Pessoal, só um adendo aqui, até uma pergunta, já que tem aqui uma turma boa. Roque, você me falou aí, você tem uma cacetada de jabuticaba, muda para a bonsai aí de Amador e tudo. Você pegou aí com o Chicão, terreno que iam construir obra e vocês conseguiram a licença e pegaram, tem muita conta. Quem quiser jabu aí pode te procurar, né? Exatamente. Muito e Amador. Bastante ainda. Eu tenho um jabuticaba híbrido, quem quiser. Roque está pintando aqui, pergunta, eu vou jogando aqui, independente da hora. Pode jogar à vontade. Estão aí para resolver as dúvidas do pessoal mesmo. Eu ia seguir alguma ordem meio que de execução, mas vamos lá, vamos jogar aqui o que tiver de pergunta. Marcos Ribeiro, qual o segredo para engrossar o tronco, desenvolver Copa e Nebari para um bonsai de jabuticaba? Deixar crescer. Tem uma muda de dois anos na bacia e não tem Cristo que desenvolva. É, aí você tem que... E aí vai o questão. Aí ele deu o passo para trás. Agora fiz uma poda radical. Isso. Aí que foi o negócio. Se você quer que engrosse, não pode. Deixe crescer. Quanto mais cresce, mais engrossa. O bonsai, ontem mesmo, a gente falou disso ontem na aula, coincidentemente. O bonsai, eles são feitos em estágios distintos. Num primeiro momento, você forma o tronco da árvore. Então, quando você está formando o tronco, formando Nebari, você tem que deixar a árvore crescer muito. Quanto mais ela crescer, mais ela vai engrossar. Quanto mais você poda, menos ela cresce, consequentemente, menos ela engrossa. Então, se você quer engrossar a sua árvore, não preocupe com galho, com nada agora. Deixe ela crescer para ela engrossar. Depois, você faz a poda, ela brota, tranquilo, não tem erro. Mas o macete é deixar crescer aí nesse estádio. O Tiago já deu a deixa aí, deu uma freada nela no momento que não era para frear. É bom esse tipo de coisa, porque eu falando com o Roque ontem, eu tenho uma pitanga bem bonitinha, que eu gosto. Eu plantei a semente, está bem estruturada. E é muito normal, como todo mundo dá os primeiros passos no bonsai, querer rapidamente formar a Copa. O seu negócio é ter lá a estrutura, primeiro, de forma geral. Eu falo por mim, era essa a minha intenção. Tem um tronco portuoso, o galho posicionado na primeira curva, outro na segunda curva, o galho de fundo e montar a Copinha. Isso montar rapidamente. Isso é conseguir. Eu montei a Roque hoje, a pitanguinha linda. Só que aí falta a conicidade, falta nebário, não a folha plana. E aí, estou cansado de ouvir, já tenho passado isso nos vídeos, folha plana é caráter, é tronco, é nebário, é planta que mostre idade. Exatamente. Não precisa ter... Primeiro desenvolver nebário, tronco, esse caráter, para depois a gente ir para a parte de execução de Copa. Exatamente. Copa é por último. Exatamente. São etapas distintas. Primeiro forma tronco, depois estrutural, depois refinamento. Você não faz refinamento junto com o tronco, não tem jeito. A gente tem que inverter essa ordem natural de primeiro pensar na estética, na Copa, e em tudo. É aquela história, sabe, Tiago? Você pode até se preocupar com isso, mas tendo plena consciência de que você tem que, para fazer isso, você tem que ter uma boa base. Você tem que ter um bom alicerce para construir isso. e esse alicerce, o que é? É um tronco grosso, uma base boa, uma base boa, ou você cultiva buscando formar isso, ou você vai garimpar, vai procurar em produtores, em floriculturas, em quintais velhos, enfim, em qualquer outro lugar, você vai buscar essas características na árvore. Essa árvore minha mesmo, ela tem uma bela base. A base dela, olha lá, olha lá, olha, para um bonsai, e olha o nebário dela, como é que é bom, cheio de raiz fina, é bem interessante, está vendo? Deixa eu tirar esse abuba aqui, depois eu volto com ele. Olha lá, e muito aberto, olha a conicidade dele, está vendo? Isso, isso, isso. Então, isso foi uma característica que eu bati o olho nessa, eu falei, opa, essa é minha. Essa eu não vendo. Você tem uma planta estruturada, tudo, dá a grossura de um dedo, com 30 centímetros, ela está estruturada, linda, mas qual é a proporção? 3 centímetros para... E aqui, e se você for olhar, a proporção dessa daqui é quase 2 para 1, praticamente. Pois é, pois é. É isso, pessoal, é compacta, planta compacta, enfim, eu sou dessa. E ela passa, olha a força que ela passa, olha o que você olha ali, ela passa, ela é impressionante. Se eu não estou na referência aqui, você se perde com relação ao tamanho dela, você não sabe qual é o tamanho. Isso, isso. Roque, tem uma pergunta aqui, que é bem, bem, bem bacana, que é bem geral, isso aqui é um negócio que muita gente dança, perde planta em apartamento, por isso aqui, Otávio Torches, Otávio está sempre por aqui também, obrigado Otávio. E vento, vento forte com frequência, queima a folha também? Também, pode queimar. Vento é mais forte. Os cabelos não gostam muito de vento, ela não gosta de vento. Ela é uma planta do lugar fresquinho, tranquilo, protegido ali, sabe? Da baixada, sabe? Então, vento é importante para proteger do vento, sim. Vento mata, bonsai, A folha transpira pelas, pela folha, a planta. Exatamente, aí você tem que, você vai ter que regar mais. Exatamente. Aí o cara rega normal, uma vez por dia no local com vento, a planta desidrata. É por isso que é importante a rega, ela ser, é o que eu chamo de rega consciente. Você não regar por agenda, regar por necessidade, observar. Chega e observa, ó, tá úmido, não precisa molhar, tá seco, tá na hora de molhar. É importante, essa rega consciente ajuda muito, porque no caso desse vento mesmo, você tá vendo que tá ventando, já pode ficar velhado que vai ter que molhar mais. É. Porque vento e sol são agentes que perdem muita água, né? Faz a ponta perder água. Tem uma pergunta aqui que me lembrou muito, uma frase que você bate muito no curso, né? Deixa eu olhar aqui quem foi. É, bonsai já na luga, mas aí é em cima de condução de copo aí. Mas eu queria fazer, eu falei aqui sobre a pitanga, né? Que eu disse, a minha preocupação no início todo era ter movimento, 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 moiogue, tipo e tal, né? E aí eu queria que você, dessa sua explicação, que você fala constantemente da turma, o que é que a gente deve procurar, todo mundo, quando vai pra uma planta de folha plana, uma nativa brasileira, como a jabu, é movimento, é nebário, enfim, eu falei um pouco aqui, mas, mais bacana, se você puder falar sobre isso, o que é mais importante na escolha de um pré-bonsai ou de um bonsai, de uma folha plana, de uma jabu. Isso daí é uma das premissas, até básicas, do método do trabalho criativo, que é o quê? O caráter do trabalho, o caráter da árvore que você vai fazer, de acordo com a espécie dela. Então, eu vou observar como que a árvore se comporta na natureza, quais são as características da árvore na natureza e vou usar isso como referência para o meu trabalho estético no vaso. Isso é muito importante. E se você observa, o bonsai, nossa grande referência de bonsai é o Japão, a nossa escola, ela é oriunda da linha, deriva de uma linha japonesa de bonsai. Então, a gente segue muito esses critérios, tipo de proporção, da estética zen, do método de trabalho em si. Então, tudo isso é muito importante dentro do nosso contexto. E, dentro dessa escola, todo o bonsai é desenvolvido dentro dessa premissa de que, como é que é um juniper na natureza? Um juniper na natureza, ele vai ser muito, ele é de montanha, de altitude e ele vai ter um comportamento muito dramático, de muita raiz, muito tronco morto, veio vivo, veio morto, gin, chari, parte morta, parte viva, muito movimento, ângulos negativos dos galhos. Então, é um caráter muito dramático, vamos colocar assim. Já uma folha plana, como é que é uma jabuticabeira? A jabuticabeira tem madeira morta? Ela pode até ter uro, pode ter chari, buraco, uro, mas gin, o galho lá, morto, ele não fica muito tempo, porque a condição que ela é nativa, se um galho morre, rapidinho, agentes vão fazer a decomposição desses galhos, besorro, formiga, copim, larva de besorro, que são as brocas, fungos, bactérias, enfim, uma série de micro-organismos vão decompor rapidamente essa madeira morta e ela vai ser, ela vai cair. O que vai ficar ali é só um buraco. Então, é isso que a gente vê na jabuticabeira, por exemplo, e o comportamento dela é muito comum, a gente vê ela naquele comportamento redondo, um rocudache seria, é muito comum. Mas, uma coisa que é marcante, muitos galhos, os galhos, que ramificam, ela tem um volume muito grande de galhos, galhos que saem baixo, tem uma proporção baixa, já sai galho, desde o baixinho mesmo, ela já sai, tem uma galhada com ramificação bem baixa, e uma forte, a proporção dela é uma proporção baixa, grossas, as jabuticabeiras muito velhas, elas engrossam muito, e não ficam tão altas, principalmente, se você for olhar a sabará e a caipirinha, elas ficam grossas e baixas, então, uma proporção baixa. Se você pega e faz um paralelo de outras folhas planas, por exemplo, o ficus, como é que é a característica do ficus? Você vê ficus com muito movimento? Não, o que o ficus mais nos impressiona é pela força, é aquele boom, né, conicidade, muita raiz aérea, e isso é o que chama atenção do ficus, movimento, é raro você ver um ficus com movimento, o que mais comum é força, então, proporção baixa também é muito importante, um acerboqueriano, por exemplo, você já vai ver, ele tem um comportamento mais, uma proporção mais baixa também, mais socado, mais dentro desse quadro aí do ficus, então, eu enquadro muito a jabuticabeira, seria um caso próximo aí, especificamente do ficus, do astenburgueriano, em que é muito importante o tronco grosso, tronco forte, conicidade, começar grosso, afinando à medida que vai chegando ao ápice, e nebari bom, nebari, é imprescindível que ela tenha um bom nebari, então, é imprescindível que tenha um bom nebari, que tenha um tronco com conicidade, e é imprescindível também que ela tenha um sachieda forte, um sachieda bem marcado, então, isso é o que eu considero, assim, essencial no bonsai de folha plana, e isso serve tanto para jabuticaba, para o ficus, para o acer, para toda árvore de folha plana, para o piteco, é isso que precisa. O que o pessoal confunde muito, se vocês olham o que a gente vê no Brasil hoje, é muito comum, principalmente o pessoal da internet, vocês têm muito acesso a conteúdos comerciais, lojas, conteúdos de venda, então, o cara está vendendo, ele não quer nem saber, o peixe dele, ele quer se livrar do peixe dele ali, e na realidade, existe uma linha comercial em que você vê, Caliandra, igual a Ficus, igual a Junípero, igual a Ásia, tudo o mesmo padrão, movimentinho, galhinho, aquela descrição que você falou lá, e bonsai não é isso, bonsai é uma, arte muito profunda que consiste em buscar uma conexão com a natureza através da árvore ali, e essa conexão para que você seja pleno, para que você consiga uma expressão realmente autêntica e profunda como a arte nos demanda, você vai ter um resultado, resultado, né, o resultado do trabalho é um resultado impactante, ele não é uma coisa banal, como não, é interessante que você consiga tocar, consiga emocionar, então, o que a gente busca é arrancar a emoção da pessoa, então, você não vai arrancar a emoção com um gravetinho num vaso grandão lá, entendeu? Você vai conseguir essa emoção, emocionar nessa profundidade que eu estou falando, exatamente com estudo estético, você vai precisar ter uma estética apurada, você vai precisar ter uma noção estética, noção de espaço, para você conseguir reproduzir, fazer ali uma obra de arte que realmente tenha a questão de proporção, de caráter, né, de uma árvore velha mesmo, que você bate o olho, é uma frase do Nata que eu adoro, é, faça o seu bonsai ficar parecendo uma árvore, e não a sua árvore ficar parecendo um bonsai, sabe, eu acho que é bem isso daí que é o ponto, é tirar o comercial, não, ela é uma árvore, você tem que bater o olho e ver uma árvore, aí, essa é a proposta. Perfeito, perfeito, Roque, vamos seguir aqui, bonsai janaúba, boa noite, boa noite a todos, boa noite, cara, Roque, você recomenda uma condução por poda ou mais por aramação na jabu, todas elas aceitam bem aramação, como é que é? Ó, a jabu de cabelo é para lama, ela dá trabalho, dá trabalho para bedel, essa daqui mesmo eu estava falando, eu estou tirando o arame dela, olha aqui, isso aqui foi encontrado aqui antes da aula, olha o tanto de arame que eu tirei. Eu gosto muito do arame para fazer o refino, a parte estrutural de galho eu faço normalmente na poda, mas você dá aquele ajuste final, o arame é imprescindível, ela não gosta de arame, realmente não gosta, eu aramo normalmente no outono, assim, final do outono, início do inverno, é a época que eu gosto de aramar mais e tem que ficar muito a tempo porque ela fica pouco tempo com o arame, o galho já fica no lugar rápido, ela até que fica rápido no lugar, mas marca muito rápido. Essa daqui foi aramada no inverno, tem três, quatro meses e já está marcando, mas marcando de assustar e é impressionante o seguinte, ela fica sem marcar há meses, aí um mês, que estoura agora a primavera, né, e eu normalmente eu gosto de deixar dar essa estourada e agora eu vou tirando, agora eu tiro tudo, aqui agora eu estou vindo tirando tudo aqui, priorizando os que estão marcando mais, onde está marcando mais, deixa eu ver se eu acho onde está marcando aqui para mostrar, mas eu gosto muito de usar o arame sim, só que com esse detalhe, aqui ó, aqui tem um que está marcando, sim, sim, deu para ver, chegou mais, chegou mais, dá para ver melhor, mas deu para ver uma hora, está com a folhinha na frente, Roque, vira mais para perto, aí assim, aqui agora eu vou tirando tudo, vem tirando todos esses arames daqui, eu tiro tudo agora, boa, boa, essa daqui eu vou tirar e vou para tirar foto, vou preparar ela para foto, e a pó da Roque, qual o melhor horário, ela tem uma geminha lá, uma gema latente, no pezinho da folha, normalmente, você espera ela estar bem inchada para podar, poda na primavera, você prefere? Ó, poda radical agora, primavera, agora é a época, é a época de ouro nossa, de trabalho, é agora, para jambuticaba então, a época de replante, de podas, podas mais fortes agora, o que eu recomendo mais assim, agora até o verão ainda vai, outono, é a pior época que você pode mexer com a jambuticabeira, principalmente poda, fazer poda, e podar a raiz da época da jambuticabeira no outono, é pedir para ter problema, sabe, porque ela sofre muito, ela é uma árvore que depende muito do outono, bem passado, sabe, então, não recomendo de jeito nenhum no outono, época boa, agora e no até dezembro, janeiro, no máximo, é a época boa de mexer, quanto mais próximo de agosto, setembro, melhor. Visualmente, Roca, por exemplo, eu estou aqui, você sabe, eu estou em Pernambuco, a gente não tem as estações definidas, como você aí em Minas, numa parte fria, mais alta, o pessoal no sul, a gente não tem inverno, a planta aqui cresce o ano todo, evidentemente que na primavera, que é por questões solares, mesmo que seja uma variação pouca aí de pressão de ambiente, ela sente aquele momento e as plantas bombam mais, então, aqui também atende mais ou menos essa estação, você acha? Mais ou menos, mais ou menos, uma coisa que eu recomendo aí, por exemplo, para tropicais, é isso aí que você falou, é, primavera mesmo, não tem, agora, se você tem aí juníperos, pinos, aí já é diferente, aí eu já te recomendo esses procedimentos, na época mais fresca possível o sul aí, na época de chuva, eu gosto muito, eu gosto muito de fazer esses procedimentos, tipo, replante, poda, tirar a planta do chão, durante o período de chuva, na época que está chovendo, porque até, fica mais fácil, né, o ambiente fica menos, é, danoso para a planta, porque fica mais úmido, ela perde menos umidade para o ambiente, fica muito mais fácil a reclamação. Perfeito. Jeff pergunta aqui sobre vermiculita, Roque, você já chegou a usar alguma vez aí? Já cheguei a usar, já cheguei a usar, já tive essa triste experiência, é horrível, porque ela retém muita água, ó, eu já usei isso, já usei, já cheguei a usar, aquela argila expandida, foi terrível também, a gente de cabelo odeia argila expandida, foi uma experiência terrível. Eu sei que eu odeiei, cara, é o especializado pronto, que tem vermiculita dentro, é bem famoso ele, um sacão de 50 litros, assim. Não, a vermiculita, a vermiculita, ela retém água demais, é horrível, ela pode ser boa para uma situação assim, você plantar no chão, para um jardim, porque você vai precisar molhar menos, seu jardim está na terra ali, e a vermiculita vai segurar um pouco mais de umidade e tal. Agora, para o vaso é terrível, é horrível, não recomendo. Entendi, entendi, eu falando aqui a segunda vez, meu áudio está baixo, me desculpe minha gente, mas vamos lá. Roque, tem uma pergunta aqui, que é para a jabô, mas é geral, para todo tipo de planta, mamadeira para ela, mamadeira escorredor, enfim, aí vai para a técnica, na verdade, funciona com a jabô aí? Eu não, eu, é muito pessoal, eu particularmente, não gosto da mamadeira como um meio de engrossar tronco. Você está vendo como é que é o meu processo, eu uso cuias maiores, vaso maior, bacia, prefiro do que a mamadeira, entende? mas se, porque a jabuticabeira, ela é uma espécie, que se você vai formá-la, formar tronco, eu te recomendaria até menos chão, e não mamadeira, porque ela cresce, mirtácia, ela cresce muito lento, então o chão é a melhor coisa para engrossar, uma mirtácia é chão, no vaso, no vaso não é fácil engrossar. Eu tenho uma pitanga e uma acerola que eu botei aqui no chão, e tinha duas na mesma idade também, assim, em bacias, cara, é um absurdo a velocidade. É uma coisa anormal, com uma desvantagem, o controle que você tem, de nebar e da planta de fernambuco, é muito mais difícil, você para aramar, para podar, se for para deixar crescer livre, mete no chão. Para engrossar tronco, sim, exatamente. É um absurdo, é coisa de 10 vezes mais rápido, não tem nada. É verdade, é verdade. É. Ó, Fernanda fez uma afirmação aqui, na verdade, mas ela está enganada, Fernanda Chiueda, porque é no meu CEP, Fernanda, olha aqui, ó. Está lendo aí, Roque? Essa jabuticabeira, o Roque vai me dar de presente, quando eu me formar na escola. Isso aí, forma, a gente conversa. Vou falar publicamente, é meu aniversário, essa live, Roque trouxe para me mostrar meu presente. É isso aí, vamos sortear, vamos sortear ela. Fernanda, rapaz, Fernanda gravou um vídeo lindo, Fernanda me fez chorar, viu, só digo isso. É mesmo, cara, que legal. É, coisa linda, cara, o vídeo dela, vamos lá, uma bela homenagem. E agora que eu posso, ferrou tudo, o que foi o Marco Ribeiro? Eu não entendi, ferrou tudo o quê? Vamos lá, Júlia Coelho, numa planta de amadori, onde fica como, aqui, isso é boa. Ah. Uma planta de amadori, onde fica com muito pouca raiz capilar, qual o procedimento para evitar que a planta estacione por muito tempo, sem brotações, principalmente? Cara, não deixá-la, protegê-la do vento, do sol, é, areia, nesses casos, assim, eu gosto da areia, para chamar bastante capilar, para recuperação, prefiro areia do que o caco, o caco, ele é um pouco agressivo, né, porque ele seca muito e tal, a areia, ela é mais tranquila, mais amena, então, é colocar areia, e de preferência, estufa, essa condição aí, se você tem uma estufa, você vai, vai favorecer muito a recuperação dela. Roxo, se você me permite só, areia, pessoal, de forma geral, tem duas possibilidades baratas, uma mais cara, que é areia de filtro de piscina, você vai na loja dessa compra, eu tenho aqui um saco, é mais cara, tem várias granulometrias até, até ontem rolou isso no curso, eu já usava aqui areia de piscina, ou então areia de construção, você vai em um armazém de construção, compra areia de concreto, areia mais grossa que tiver, peneira, isso, areia grossa, areia lavada grossa, é, areia lavada, pega e peneira, e fica com aquela intermediária, a grossona joga fora, a fininha joga fora, e fica com aquela intermediária, tá, agora tem uma grande questão aqui, com o Júnior, que eu acho que é uma dica geral, Roque, caso seja possível no Yamadori, é, faz uma sangria antes, cara, prepara a planta para o Yamadori, porque você vai ter muito mais segurança, e muito mais capilar, né, mas, sabe o que que acontece, é, se fizer uma sangria, por exemplo, uma sangria na época da chuva, pode ser que sim, porque dependendo da condição, do lugar, a sangria não vai fazer diferença, sabe, o, Thiago, é, porque muitas vezes, o que é, o que que é determinante, como que é a condição do solo do lugar, o solo e a umidade, por exemplo, se é um lugar que é úmido, tranquilo, com muita folha, ela vai dar muita raiz capilar ali, se é um lugar que é mais seco, que é mais, mais árido, sabe, é, aí ela não vai ter capilar em cima, a capilar vai estar lá no fundo, porque ela tem que, é, estender muito a raiz, para pegar a umidade lá no fundo, aqui em cima está seco, então, é muito a condição do lugar, é que vai ser determinante aí, na, na quantidade de capilar, ah, essa, essa história do, da sangria funciona, mas assim, se você fizer, principalmente na época de chuva, se você fizer na época da seca mesmo, é fria, então agora, na época boa de fazer sangria, né, se na sua época, se na sua região está chovendo, é a época boa de fazer sangria agora. Então, calor, meu irmão, ontem quase eu virava leitão apururuca aqui, puta merda. E está chovendo aí, não? Nada, aqui é no meio do ano, chuva, junho, junho, é o invertido com o nosso, a nossa seca aqui é o, é quando chove, é para você, é. Rapaz, tem uma pergunta aqui, que é típica para quem gosta de jabu, que é aqui, Gabriel Santos, boa noite, como despertar uma jabuticaba em comba? Reza e espera, né, cara? Cara, você pode usar o, alguns, ó, o ácido úmico, esse, da Leonardita australiana, é bom, ajuda muito. Eu tenho? Isso, é bom, cara, funciona, eu tenho aqui também, tanto eu quanto o Thiago, temos aí, quem quiser comprar, é só procurar com a gente, o ácido úmico, que é o da Leonardita australiana, é ótimo, outro, água de coco, é bom também, se jogar água de coco, o EM, fazer umas, umas, umas aplicações de EM, também ajudam, basicamente, são esses três, essas três receitas aí, que eu dou aí, micro-organismos, EMs, o, água de coco, o, o que que eu falei? Água de coco, o EM, e, o Leonardita, é ácido úmico, estufa, melhor ainda. É, Jeff, se tu puder, ou, ou, alguém tem que entrar no site aí, cara, procura lá, Titânio, bota aqui o link, é o produto lá que eu tenho, o Roxy, pode botar aí também, é Titânio Solos FH, é um produto à base de Leonardita, com rico em ácidos fúmicos e ácidos úmicos, tá? É muito bom, cara, muito bom, excelente, porque se eu uso, ela dá um up, ela ajuda na recuperação total. É, Leonardita, cara, se vocês terem ideia, é o composto de organo mineral, mais antigo que existe na superfície terrestre, são, eu vi um vídeo... 45 milhões de anos. Eu vi um vídeo, cara, que são 80 milhões de anos, mas, enfim, imagine algo que está sendo decomposto, ou 45, ou 80, milhões de anos. 80 milhões de anos, você espera 10 milhões de anos, você já tem petróleo, olha aí, ó, que beleza. Pois é, veja, a turfa que se fala, algumas coisas, são 200 mil, 500 mil anos, é uma coisa mais rica que existe de nutrientes na superfície da terra, então, eu tenho um adubuzinho de 100 ml, usa 1 ml e meio por litro, 1 ml é uma bomba, maravilha. Tá feita a minha... mesmo mexendo, tem que pagar a conta. Seu jabá, seu jabá está feito. Vou fazer depois o jabá aqui da escola, olha aqui, pessoal, a gente vai tratar disso aqui, são as camisa da escola de rock aqui também, ó. Os elementos da estética zen aí, ó. Tem vídeo aqui, tem vídeo no canal sobre estética zen com rock. Fernando Costa, perguntando se vale aí algum tipo de medidor de umidade rock para a Jabu, cara, é mais experiência do dia a dia ou não? É, mas não, é mais válido, se você acha que... Não, se sim, é muito... Eu acho que o medidor é mais importante se você tem uma rega automática. Aí sim, entendeu? Mas pro manual, eu mesmo, eu gosto muito do sentimento. Eu bato o olho na planta, eu já sei como é que ela tá. Eu já sou tão acostumado, o olho já é tão treinado, né? Então eu gosto de manter ela. E outra... Desculpem. E outra coisa também, que é muito importante. Eu sempre, o pessoal sempre me ouve falar isso. Crie uma rotina com a árvore, igual com criança. Se você cria uma rotina de rega, ela vai estar condicionada com aquela rotina sua. Então, eu mesmo aqui, eu já tenho o meu horário de regar, porque o meu horário de regar aqui é próximo de 4 horas da tarde, é o horário de rega. Que é o meu funcionário, é a última coisa que ele faz antes de ir embora, é regar a planta. Então acaba que as árvores, elas já ficam mais ou menos condicionadas com esse horário ali, com aquele dia e horário lá, elas já ficam ali esperando já. E é impressionante, que elas se condicionam mesmo. Podem confiar que rola isso. Você consegue condicionar a sua árvore a pouca água, ou a muita água. E se você condiciona a sua árvore a muita água, qualquer pequena falta ela vai sentir. Se você condiciona ela, acostuma ela a pouca água, você vai ter uma eventual falta, não vai ser tão danoso para ela, quanto uma que está condicionada a muita água. Por isso que eu vivo falando, acostume a sua árvore a pouca água. Regue pouco. É igual aquela história de mãe, uma mãe boa nem sempre é uma boa mãe. E é a mesma coisa com a gente, no cultivo. Muitas vezes, o pecar por excesso é pecar. Entendeu? Então, e a gente associa muito o regar a cuidar. Então, muitas vezes, dependendo do caso, uma árvore dessa que está enzebrada, que está encruada ali, que não brota. Jabuticabeira é muito comum acontecer isso. Se você exagera na rega dela, aí que ela não vai brotar mesmo. Com excesso de água, ela não vai brotar. Você tem que deixar ela dar uma secadinha. Secar, molha. Secar, molha. Esse secar é o que vai estimular ela a dar o start. Se ela ficar no encharcado ali, ela não vai. Boa. Roque, André lá do curso, é André Cotrim, é? É o sobrenome dele? André Cotrim? Não, André Cotrim é daqui de BH, aqui, parceiro amigo. De longa data. Estou passando aqui um carão, olha aí. Tiago, manda um abraço para o Roque aí, para mim, porque é mais fácil falar com ele por live que por telefone, olha aí. Papo furado dele. Papo furado do André. O André é parceiro de muito, de muito tempo aí, o André, o Dimi, tem uma turma aí que já faz bonsais, tem uns bonsais bons essa turma, galera aí, afiada no bonsai. O André está de papo furado, é só ligado, o zapo o bicho pega mesmo, meu zapo está uma doideira. Bracão, André. Vou dar um testemunho aqui, como aluno de Roque aqui, tem gente que é aluno, podem me confirmar, a gente tem uma plataforma online com vários vídeos lá gravados, todo mundo que entra tem acesso aos mesmos vídeos. Semanalmente, a gente tem uma aula de duas horas, duas horas e meia, que tem debate sobre algum tema específico que Roque define, e você manda suas plantas e Roque e a equipe, a turma, debate projetos e faz na hora o projeto e a orientação de como montar a sua planta. Ou diz, segura aí, ou seja, você já vai começar a projetar e ver sua planta. E além disso, é o que eu falo aí do WhatsApp, Roque diz claramente e eu sou testemunha, hoje mesmo eu mandei dois vídeos para Roque, uma da pauperata e a pitanga que eu falei. Vai comprar uma planta, Roque, compro essa, tá bom, não, segura, faz isso, Roque. Essa planta aqui eu faço o quê? Ou seja, é uma consultoria sobre tudo que você quiser, 24 horas praticamente. Às vezes ele não responde... É um suporte, é um suporte, é um suporte mesmo. Tem essa planta aqui, eu quero podar esse galho, virar Roque, como é que eu faço? Faz na hora eu vivo, ou seja, o cara está disponível. Então, é um curso que eu recomendo. A escola de Roque tem uma linha de genealógica, não sei se é assim, né? Tem um mestre japonês que é o Kobayashi, não é isso, Roque? Não, não, Kimura. Kimura, desculpa, é o Kimura. Tem um mestre já... Kimura, o Liporati, o Liporati foi o primeiro ocidental a ser discípulo do Kimura, e a gente... O Liporati, o Liporati foi o outro, mas dentro de elas, Roque, ou seja, a formação de Roque está linkada numa aprovação aí de linha do bonsai japonês com o Kimura. Isso aí. É coisa pessoal que vale, eu recomendo, entre lá, procure o Roque. Roque, eu vi aqui a live com o Tiago, que aí ele me dá amanhã essa jabuticaba de presente no meu aniversário. Vamos lá. Fernanda Chueida, eu perdi aqui o Zal, tinha uma pergunta aqui, Marco Ribeiro, se puder, diz aí o que foi que tu está chorando que eu não vi, cara. Ah, não, foi Adão, Adão, Jair Florencio, amigo aqui. Cara, é uma grande questão, tá aí, Roque, sobre as coisas que a Jabu aceita aqui, eu já vi vídeos, inclusive recentemente, sobre estaca de Jabu, ao porco, tem gente que diz, Renato Bocabello disse que viu uma de um amigo dele, de Alporque, que é uma coisa absurda, que conseguiu raiz radial, inclusive. Tem algum segredo, você conhece alguém que já fez, que tem sucesso em estaca ou em Alporque de Jabu do Caba? Cara, eu não conheço, eu nunca nem, pra te falar a verdade, eu só ouvi falar, eu nunca presenciei, as experiências que eu tive não foram boas, eu já tentei fazer e não deu, tem aqui um projeto da Imprapa, que é você cortar o galho, coloca o galho dentro de uma lata com a água e planta essa paraferma, a lata, você planta a lata e o vaso, planta ela e deixa ali que ela vai enraizar. Mirtácio é muito difícil, Jabu de Cabeira, então, mais difícil ainda, é complicado. Eu mesmo, eu mesmo, poxa, o que eu posso de gado de Jabu de Cabeira aqui, se desse, cara, se desse pra tentar, eu já tentei várias estacas, igual eu tento, estaca de piteco, eu já peguei estaca de piteco aqui da grossura da minha cintura. Agora, Jabu de Cabeira, foi aquela da aula ontem, por exemplo, olha a grossura daquilo ali, estaca. E em Jabu de Cabeira, eu nunca consegui, nem alporque, nem, e assim, só ouvi falar, eu nunca vi, ó, essa daqui foi de alporque, eu só ouvi falar, eu nunca vi também nada assim. Então, aproveitando isso, encostia, transfixia, nada vai nela, né? Não, não vai, vai bem, encostia, transfixia, vai, só que demora muito, porque, por ser metástica, tem um crescimento muito lento. Sabe? Tirando isso, mas tirando isso, vai sim, ela vai bem. Cara, a híbrida, ela bota muito broto ladrão, pode ser uma boa, então, aí fazer encostia, né? para melhorar o negócio. Dá tranquilamente, eu já fiz enxerto de raiz, já fiz enxerto de galho, pega bem, o único problema, a única diferença é isso, que demora muito, igual, por exemplo, o fico, o fico é dois tempos, você faz dois, três vezes, já está pronto, já buscava não, é um ano, um ano e meio, sabe? Então, é mais lento, é mais demorado, por ser metáceo, é por... É, e aquele trabalho de rachar raiz, que você já fez nelas, funciona? Cara, eu não faço muito, porque eu não formo muita jabuticabeira aqui, eu prefiro trabalhar com elas já formadas, mas em Amador, entende? Ou de floricultura, porque demorado demais, agora, eu acredito que dê para fazer sim, tranquilamente, cara. Eu já estou tirando aqui as frações todas, já subiu um pouco aí? Eu recebi uns artigos, científicos, de Cláudio Rato até, porque Cláudio me deu um material, por exemplo, de como matar o hematóide, você utilizar com segurança o seu substrato, reutilizar, né? Que é usando o solo, algo e um saco, é um negócio super bacana, pessoal. Não percam o seu substrato, reaproveitem, porque ali está rico de micro-organismo, agora tenha segurança de que você não vai levar a praga, então, solarização, aqui tem no canal um vídeo bem bacana. E Cláudio me passou a um estudo, cara, mas só que eu vou ter que manipular um ácido, não é o ácido que todo mundo compra em farmácia, esse que usa como enraizador, não. E tem um negócio, se eu não me engano, uns 40% de sucesso com a estaca de jabuto. Uma espécie específica, vou ver se depois eu faço, é porque tem uma coisa meio complicada de se executar o processo. Olha aqui um testemunho massa, Felipe Martínez, ou Martinês, eu fui a jabuticaba onde pegava muito vento e ela nunca foi para frente. Quando me mudei, ela foi para um ambiente abrigado do vento forte e lá passou a brotar como louca. e as pontas secas diminuíram 80%. Olha aí, pessoal, testemunho que... É, isso aí, ela não gosta, jabuticaba não gosta de vento, ela é de baixada mesmo. Perfeito, vamos lá, cadê? Jefferson Malafaia, minha primeira jabuticaba. Vamos lá, deixa eu botar aqui para ver melhor. Boa noite, eu acabei de plantar minha primeira muda de jabuticaba. Podei e não precisei tirar raízes. qual a rega ideal para ela agora? Deixar crescer, né, cara? É, deixar crescer agora, deixar recuperar, deixar dar volume, dar bastante, adubar bastante, não exagerar na água e seguir nesse esquema da rega consciente, da rega moderada. Basicamente é isso mesmo, não muda muito, não. Edu Moreto diz que enrola aqui o arame com fita crepe para não marcar. Tem uma boa resposta, olha aí, não me sigo, boa noite. Perlita, eita, cara, tem tanta gente falando da tal da perlita e já testasse a tal da perlita, Roque? A perlita é boa, a perlita, ela lida uma peda fomes, né, é muito boa, funciona assim, muito melhor do que a, ao contrário da vermiculita, ela é um agente que drena bem e se eu não me engano é de origem vulcânica, se eu não me engano. Então a perlita é muito boa, a perlita, quem tiver pode usar que recomendo. Perlita expandida, tal, eu não pergunto, usei tudo. É, eu uso aqui. É boa, é boa. Celso Ferrande, é o contrário da vermiculita, vermiculita é roubada. É, e já tem outra aqui, e a diatomita também, a mesma pessoa, Rodrigo Souza. Diatomita eu não conheço, é a mesma esquema da perlita? É, não conheço, essa eu não conheço não. Eu também não conheço essa não. É. Se for no mesmo esquema, parecida uma peda fomes ali, pode usar sem medo. É, ela não der compondo fácil, né, para não só... Exatamente, para não empaçocar o substrato. É. Celso Fernandes perguntando aqui, Roque, qual você mais... O que você mais usa como orgânico pajamuticado? Você usa sua adubação normal aí, como todas as outras nela, ou tem alguma diferença? Não, não, eu não tenho diferença nenhuma. De orgânico no substrato, de mistura no substrato, casca de árvore. Para ela, eu gosto muito de casca. Cara, deixa eu dar mais um testemunho, aqui. Roque tem um costume... Roque tem um... Uma pessoa que ele começou a seguir, que é... Como é o nome do cara, Roque? Ernest Ghost. Ernest Ghost, que é o cara da... Agricultura sintrópica. Agricultura sintrópica. Ou seja, as coisas funcionam juntos, na natureza, mato, com mistura de estrutura, enfim. E aí, Roque, sempre dizia, Tiago, pega a folha de mata, folha seca, mistura, e dá uma triturada na mão mesmo e joga por cima do substrato. O primeiro que vai ajudar a reter mais um pouco a umidade, né? Como aqui o sol é muito forte. E segundo... E peratura também. Já traz os micro-organismos da mata ali, aquilo cria lá os fungos rapidamente. Cara, tem planta que eu... levei um carão de Roque, que eu tava aqui muito safado nas minhas adubações. Levei aqui um pichão de orelha no meio da aula e realmente dei uma melhorada rápida e botei e comecei a botar a folhagem nessas plantas. Roque, é um absurdo como rapidamente as plantas reagem. A reforça é rápida, é, cara. Muito rápido, cara. Então, se você tiver aí, pessoal, uma mata, uma árvore, deixa essa folha bem seca, tritura bem aí, pode misturar no substrato ou pode forrar. Normalmente, o pessoal joga pro lixo, né, cara? Pois é. Faz uma forragem em cima do seu substrato, deixa o espaço no vaso, na bacia e cobre em cima do substrato com essa folhagem. Você vai ver que vai melhorar o seu cultivo aí. Melhora demais. É. Otávio Tostes, areia atrás nematóide. Otávio, o vento e a chuva atrás nematóide, cara. Nematóide tá no rio, tá em todo lugar. Não, nematóide, vocês não precisam ficar preocupados com nematóide, não. Nematóide é muito raro dar e pra dar nematóide, a planta tem que estar debilitada. Se a planta tiver saudável, não é assim, sabe? Cuide da saúde da sua árvore, que doença você não vai nem tomar conhecimento. Aduba bem, rega bem. E não tem como você controlar. Se você, por exemplo, você vai lá, compra um substrato que é torta de mamona, farinha de osso, você faz o seu, pega na mata. Quem disse que ali não tem nematóide? A torta de mamona que o cara usa, quem disse que não vem? O nematóide vem na chuva, vem no vento, vem na água. Pode ir com bicho. Com formiga. O meu amigo, ele trabalha lá na fruticultura do Delta, do Delta não, lá do Rio São Francisco, eles mandam fruta pro mundo todo. Lá, o Rio São Francisco tá contaminado com nematóide, os caras convivem com isso nas lavouras. na lavoura comercial isso termina sendo um problema, até por conta de adubação e tudo. Mas o cultivo da gente é manter saudável. Roque, Sérgio, e a adubação que o Sérgio perguntou da sua adubação. Roque, tem um bocache que tá do meu lado, né? Eu tenho essa receita também, então isso tudo me permite. Uhum. Tem muitos comentados, cara, que vocês podem fazer em casa. Na verdade, não. Tem um curso na plataforma de Roque, custa acho que 25 reais ou é 40. Vale a pena, pessoal. Entra lá, a escola Roque Júnior, né Roque? Não, é, é, até, eu até vou colocar um outro agora, como fazer, né, que tem esse falando lá e agora eu vou colocar um como fazer mesmo, que eu fiz o, o bocache, gravando, eu fazendo, e os fermentados também. Fermentado, pessoal, com o material que você faz em casa, é, você pega alguns, alguns objetos, algumas coisas que você tem lá, bota em água, você vai ter adubo ali. E o que Roque ensina, que eu já aprendi, que eu já fazia isso, é variar o nutriente que você dá à planta, que nem a gente come, o cara, não vai ter tudo e a mesma coisa, variar a fonte do alimento que você dá vai trazer mais saúde para a planta, né? Mais equilíbrio, acaba que um adubo supra a deficiência do outro, né? E os fermentados, o grande macete, esse dos fermentados, cara, é a coisa que vai para o lixo, casca de banana, descasca, a casca da banana, que você ia jogar no lixo, pica, joga dentro da garrafa pet, casca do abacaxi, mesma coisa, pica e joga dentro da garrafa pet completa de água. Pô, em 15 dias está pronto o adubo, você pode usar esse adubo aí durante 2, 3 meses, que ele vai estar funcionando legal ainda, e um adubo barato e bom, e de rápida absorção e não fede. Esses de fruta mesmo, do abacaxi, da banana, o ideal é você usar ele até ele não feder, né? Ele começou a feder, já descarta. Olha aí, pessoal, o Roque já deu aqui, eu botei aí o curso dele, então, eu fiz recentemente, descascou o abacaxi, limpa a casquinha do abacaxi, tem que cortar, não tem erro, cara. Pica a casca do abacaxi, bota dentro de uma garrafa pet, assim, 4 dedos, 3 dedos, enche de água, fecha, deixa ele fermentar lá dentro, casca de batata, casca de inhame, farinha de cuscuz, fuba, ração de peixe, casca de batata doce, enfim, faz, deixa fermentar, esse período aí, 20 dias no máximo, se já fermentou, aplica na placa. Alguns, esses que tem grãos, fubá e tal, é pelo menos 3 semanas. Abacaxi é uma semana, já está funcionando, cara. Eu estou aqui, cara, fiz abacaxi, batata, inhame e fuba, recentemente. Fermentando tudo, ou seja, quase de graça, algo que ia para o lixo, tirando a fuba aí, você tem adubo variado, toda semana você aplica um, toda semana você aplica um. Tem a cerveja, o resíduo da cerveja, adubo próprio. E via solo, né? Aham, via solo, sempre via solo. Via foliar, sol é ele. Boa, olha aí, pior que eu moro numa casa, posso, vamos lá. Diegues, boa noite pessoal, perguntaram aqui, não sei quem foi, se já foi embaixo ou em cima. Desfolha, desfolha da Jabuticaba, de forma geral, desfolha no bonsai, para quê, quando, por quê? Ah, desfolha, para quê, quando, por quê? Então, para que serve a desfolha? A desfolha, ela tem algumas funções. de formação, se você está formando uma árvore, e eu uso a defolha para estimular a ramificação, e para diminuir o tamanho de folha. Se eu estou com essa Jabuticabeira aqui, eu pego, olha aqui, a folhagem que veio lá na primavera do ano passado, a folhagem que veio depois do que eu fiz o procedimento do ano passado, bem grande, né? Olha a folhagem que ela já tem aqui na ponta. Olha a diferença. Tamanho das folhas, ó. Bem assim. Então, se eu vou tirando essas grandes, e vou deixando ela, quanto mais ela ramifica, a ramificação vem com a folhagem menor. Então, a defolha, ela serve para melhorar a ramificação, diminuir o tamanho da folha, isso no ponto de vista de formação da árvore. Esteticamente, por exemplo, essa Jabuticabeira aqui, ó. O que eu vou fazer com ela aqui agora? Vou tirar todo o arame. Desculpa aí, pessoal, os cachorros aqui deram a louca neles agora. É, eu vou tirar todo o arame dela, e vou defolhar. Por que eu vou defolhar? Porque eu quero que ela venha com uma brotação nova e eu vou tirar a foto dela. Então, para eu prepará-la para uma foto, eu vou fazer. Quando fazer? O ideal para fazer essa defolha é no período em que você faz e a árvore responde. Primavera, verão. Outono, inverno, evita. Só se for o caso mesmo, uma exposição, alguma coisa assim. É, para um replante, você vai replantar a árvore. É um Jabuticabeira que já está com a estrutura pronta, eu não tenho mais galho para tirar. Aí eu vou replantar, eu tenho que tirar a massa verde. Como é que eu faço? Uma defolha. Então, eu faço uma defolha que eu vou tirar a perda, eu vou minimizar a perda de água dela pelas folhas através da defolha. Então, a defolha, ela é uma coringa, ela tem várias funções aí que você pode usar de acordo com o seu objetivo, tanto estético, tanto de formação, quanto de procedimento, de época. Eu quero, igual a essa foto aqui que eu estou querendo, é uma foto para o concurso, da Felab. Então, eu vou tirar a folha dela, vou tirar o arame, defolha, ela brota, está brotando com aquela folhagem linda, maravilhosa, novinha, puxa, tirar a foto, perfeito. Lembrando, né, que a folha aí, de uma forma bem genérica, assim, é uma das bocas da folha. Se você tira a folha, vai perder a capacidade da fotossíntese e de se nutrir. Então, isso é com a planta já mais formada. Se você não for... Não, não, é outra coisa, que eu ia completar aqui agora. Defolha, só para a árvore, muito saudável. É um procedimento danoso, para a árvore, estressa. É um procedimento estressante. Então, você consegue um resultado através de um estresse. Você causa um estresse para ter um resultado. Então, é um procedimento para ser feito com a árvore plenamente saudável. Se a árvore estiver mais ou menos saudável, não faça. Isso. E tem a questão de que, se não for para uma... na formação para ramificação, não se preocupa com desfolha agora, cara, porque a planta vai transpirar pela folha. Quanto mais ela transpira, mais ela vai absorver nutrientes e vai crescer. Quanto mais cabe, é mais cabrito, não é isso? se preocupar com o tamanho de folha com a árvore que não está formada. em formação, isso aí é para o final. Essa árvore aqui, eu formei ela, ela tem dois anos que eu estou trabalhando, foi durante as aulas online, essa planta foi feita nas aulas online. Agora, é que eu vou me preocupar com melhorar a defolha. Até aqui, foi só crescer, crescer, crescer para responder. Eu fiz as podas, responde, eu trabalho com licidade nos galhos e tal, então é muito crescimento. E essa preocupação com defolha, metissume, que são procedimentos de refinamento, eles só são feitos, só são utilizados realmente no estágio final da árvore, na hora de refinar a árvore, na hora de estruturar e de formar tronco, aí precisa de desenvolvimento. Então, esquece. Muito boa a colocação, Tiago. Marcos Ribeiro aqui dizendo que não tem chão para botar, cara, então o que o Roque recomenda é vai botar macia, cara, vai botar macia, tem que deixar crescer, deixa crescer. Ele não gosta... Macia e deixa crescer. É. Exatamente. Diegues, Crescêncio, boa, Diegues, tudo bom? Boa noite, pessoal, jabuto cabelo é uma espécie que temos que ter muita paciência para alcançar a frutificação, sendo ela cultivada desde michosamente, isso é uma das espécies que mais treina a nossa paciência, é verdade. É verdade. Você planta, você faz a semeadura, você planta no bonsai em japonês, é micho, e a partir daí você começa a desenvolver um bonsai. É o mais demorado, ainda mais que em jabu. Aí o pessoal recomendando a Marcos, põe bacia, Marcos. Se quiser testar aí o escorredor e mamadeira rock, não recomendo. Eu tenho um vídeo aqui que eu peguei uma seleção de várias pessoas, inclusive uma delas com o Charlinho, no evento que eu acho que você estava lá na Lipon, cara, que tem um segredozinho aí para sustentar o escorredor, enfim, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. É, o escorredor, para jabuticabeira, eu não gosto não, cara, para a folha plana, jabuticabeira não gosta de substrato que seca muito, poroso, ela gosta mais fresquinho. e o secador, o escorredor, ele seca muito, baixa muito a temperatura do substrato. Quanto mais transpira, mais baixa. Olha, tem uma coisa boa aqui para você, você vai gostar de falar disso. Fernanda Herman, Valentim, Super Drive Rock. Cara, eu não uso nada disso, porque não precisa, mas é aquela história, Super Drive, para mitácea, acaba que ajuda, mas é atalho, e eu sou da filosofia de que não precisa de atalho, entendeu? Atalho, às vezes, custa caro. Então, você pode até usar Super Drive, eu não recomendo de jeito nenhum, não uso nada disso, meu cultivo é totalmente orgânico, mas o Super Drive, se você for usar, tome muito cuidado, é um ácido, é altamente corrosivo, pode dar lesão na pele, então, assim, tome cuidado, faça um uso bem, não deixa cair na pele, lava sempre, usa como se estivesse usando um inseticida bravíssimo, pense assim. O meu colmeio é uma tampa de alumínio. Corrói mesmo, é um ácido, né? E cuide da biologia da sua árvore, se você usa isso, você está exterminando tudo enquanto é biologia ali. Então, é aquela história, é um hormônio, imagina que é uma quimioterapia que vai matar o câncer, mas junto com o câncer, mata a sua flora bacteriana. Com a planta, é mais ou menos isso. Sabe, seria um... É aquela história, for usar, usar com consciência, pelo menos sabendo do que está usando. É uma bomba, eu não recomendo não, não precisa. Vocês olhem aqui o meu resultado, o meu viveiro, se eu passar com a câmera aqui, vocês vão ver o tanto de cabelo, são muitas, é um volume grande, esse ano eu já estou com... Eu já fiz o quê aqui? 40, 50 replantes de cabelo esse ano e não uso hormônio, não tem supercrase. Roque, isso é bacana, você falou aí, como aluno, o cara vai aprendendo, não é? É replante ou transplante? O certo, isso eu fui corrigido, o correto é replante, porque transplante é tirar um órgão daqui e colocar ali. eu posso replantar uma árvore ou posso transplantar uma árvore, posso tirar ela de um vaso e passar para o outro, posso tirar ela do chão e passar para o vaso, aí é um transplante. No vaso, se eu for fazer a árvore aqui nesse vaso, é um replante. Mas eu acho que é um pouco de confusão aí com tradução e tal, eu vejo muito termo mesmo, é ripote. A maioria dos textos é replante. É, é. Reivaze, né? Reivaze, replante. Diminuir entre nó, só o cuidado com nitrogênio ou tem algum segredo aí com a jabuí? Ó, diminuir entre nó, sol, quanto mais sol, menor entre nó, quanto menos sol, maior entre nó. Vendo, também diminuir entre nó, apesar de que pode, né, prejudicar, se for demais, pode secar a folha, igual alguém citou aí. É, adubação, adubação moderada, se você usa químico, você vai ter um entre nó maior. É, outra coisa também é o, 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 pontinho do broto, esse medsume também faz com que entre nó segure bastante. Tirando a gema, a gema pical, né, Roque? A gema pical do broto, a hora que ele brota, você vem aqui, puf, pega a geminha pical e corta. Não deixa ela crescer. Boa. Melhor horário para regar, tá aqui, Marcos Ribeiro, manhã ou fim de tarde? Depende muito do seu lugar aí, do seu clima. Eu gosto final de tarde, porque a planta passa a noite úmida e durante o dia vai secando, entendeu? Do que de dia seca e a noite passa seca. Eu prefiro a noite, eu gosto mais final de tarde. Olha quem tá aqui, outro aluno aqui com a gente, olha aí, ó. Leôncio, surpreendente a disponibilidade e atenção que o Mestre Rock tem para com os alunos. Parabéns, Rock e Tiago para a iniciativa e conteúdo. Valeu, Leôncio. Obrigado, Leôncio. Leôncio é colega nosso da escola lá. É. André, outro dia, André, acho que é a Quixabeira que você tá falando, o pessoal tá pedindo pra ver a Quixabeira aqui depois. A gente tá aqui, hoje é jabu, meu irmão. Deixa a gente só matar a pergunta aqui, senão, eu não sei nem se a gente vai dar conta, cara, porque tem a pergunta aqui. Se não der a gente, outro dia eu passo pra Rock. Deixa eu ver aqui, Leôncio tá aqui, André Coutrin, Roque, mostra a galera aqui. Luiz, com Liri, li um artigo sobre um trabalho acadêmico onde o aluno relatou sucesso de 50% na jabu, na estaca, com A e B, 6 mil partes por milhão. Eu não sei, eu tenho um artigo que o Eduardo Rato me mandou, eu não sei se é o A e B exatamente, mas é com ácido que eu tinha que fazer numa proporção de tantas partes por milhão. Vamos ver se eu procuro isso e se eu acho, não, eu acho, eu acho. Se eu faço, de repente, um vídeo mostrando como é isso. Mas aí é que tá a história, gente, isso daí eu vou, até eu os convido pra uma reflexão. A gente já tá fazendo tanta porrada na natureza, se você for olhar a indústria, os nossos meios de transporte, a gente só bate na natureza, gente, só bate, tudo, com tudo, com, pra andar de carro, você tá batendo, porque é petróleo, é poluição, é árvore, desmatamento, desenfreado, que a gente vivencia aí, o seu churrasco, ele tá ligado lá com, ah, não tá ligado com o desmatamento. Na hora que é pra falar do churrasco, não tá, mas na hora que é pra falar do, da queimada, tá, entendeu? Então é complicado. E acaba que é o seguinte, é, até que ponto vale a pena você trazer esses agentes químicos pro seu hobby, pra sua atividade de interação, de conexão com a natureza. Fazer bonsai pra mim é conectar com a natureza, é entender a linguagem dela, entender os sinais que ela te manda, falar com a planta mesmo, é entender o que ela fala. Então eu acho que é muito importante essa conexão. É, até que ponto que vale a pena nessa conexão você trazer agentes que não tem nada a ver com essa conexão. Um agente, quando você tá falando de A e B, poxa, o aço endobutírico, você já viu o que que é o protocolo de uso disso pra usar isso em casa? Você teria coragem de levar isso pro ambiente que tá sua família, que tá seus filhos, que estão andando ali, entendeu? E você já viu o protocolo, como é, é lubro de procedimento, sapato de procedimento, lá no Chicão eles usam até aquele, um colete de proteção. cara, pra que isso no seu dia a dia pra fazer ter raiz numa planta que você consegue se você sair e tirar a bunda da cadeira e der uma voltinha você vai conseguir, dependendo do lugar onde você tá, você vai conseguir um material bom, entendeu? Sem usar nada disso, sem precisar desse tipo de uso. E não adianta, todo adubo que você usa é o osmocote que você tá usando em casa, você tá poluindo lençol freático, você tá poluindo rio perto da sua casa, você tá poluindo o ar e você tá poluindo o ambiente seu, o seu ambiente ali tá poluído. Envenenando. É, entendeu? E tá envenenando a planta porque a planta sua, quando você joga um químico na planta, é a mesma coisa de você colocar um luminoso, uma seta luminosa nela pros insetos. tipo assim, ó, aqui, ó, vem aqui que aqui é o canal. E, gente, não se iludam, as mesmas indústrias que fazem o agrotóxico são as mesmas indústrias que fazem os adubos, né, e são as mesmas empresas que estão na farmácia fazendo a sua vacina aí que você tá tomando no braço, entendeu? Então, ela tá num ciclo, é um ciclo macabro que a doença pra ela é bom. Ela faz um negócio que é uma comida pra sua planta que vai adoecer sua planta e ela tem o remédio, olha como é que eles são eficientes, eles já tem o remédio, se a planta vai adoecer, ela já vai ter lá o inseticida que vai resolver o problema e isso vai fazer com que todo o nosso sistema apodreça, adoeça e a hora que você adoecer, tá lá com os remédios lá na farmácia te esperando lá, olha como o tanto de farmácia que tem no mercado hoje. É isso, e tem uma coisa, a semente de jabuticaba de tudo que eu plantei, acho que se equilibra assim as sementes dos pitecos, cara, não falha uma. Não falha uma, é muito fácil conseguir mudar de jabuticaba. É um absurdo, não falha uma, é um absurdo. Eu vou falar com vocês, eu já usei a IB, já usei o Super Drive, já usei já usei tudo, gente, mas na época que eu não tinha consciência, eu falo isso, foi no período que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu acho assim, é desnecessário, ainda mais num cultivo, se você tem um cultivo comercial, está falando em números, em ganhar grana, aí, cara, aí cada um sabe, tem a consciência das ferramentas que usa na sua atividade. Eu, pelo menos, eu abri mão disso tudo, cara, eu só tenho a agradecer a Deus por ter abrido mão disso tudo, por ter consciência, eu, hoje, meu viveiro, eu tenho um nível de saúde que eu sempre almejei lá atrás e nunca consegui. E quem eu vejo, eu não entendo o porquê de tanta resistência e tanto olhar preconceituoso para essa questão da adubação orgânica. eu os convido, por isso que eu estou falando, eu estou convidando vocês aqui a uma filosofia, pensem nisso, escutem o que eu estou falando, pesquisem, veem se tem fundamento que eu estou falando e, em cima disso, vocês criam um raciocínio em cima disso. Vocês vão chegar a ver para que preço, né, que vocês estão pagando para poluir, para contaminar, e o que que você está, você vai conseguir resultado? Não, você não vai conseguir resultado. Se você estiver com um adubo químico, não adianta, você não vai conseguir mesmo a frutificação do orgânico. Isso assim, eu te falo já com anos de cultivo, tem várias provas, várias cadeias, né, agricultura sintrópica, agricultura naturalista, agricultura biodinâmica, é, então, tem várias vertentes que convergem para o mesmo, para o mesmo olhar desses elementos, e olha o tanto que a gente é manipulado pelo mercado, o mercado te induz a uma demanda que você não tem, ele cria uma demanda, o marketing é isso, é criar demanda onde não tem. E tem uma coisa bacana, né, você já falou como essa adubação, que é a que eu já faço há algum tempo, tinha feito um curso sobre sua adubação há uns quatro, seis meses, não sei se eu fiz esse curso, antes de me tornar até aluno. Tem uma coisa, uma é um bocache que você pode fazer em casa ou comprar um adubo de bocache na internet que tem um monte, o Roque Fabrica também vende, eu vou fabricar o meu, o Peixão Almecedor do Roque passou a receita, ele vai fazer um vídeo sobre bocache, pessoal, e além do bocache você tem esses fermentados líquidos, alguém perguntou aqui, bota essas cascas dentro da barrafa PET, bota água e fecha. se você abrir depois de uma semana abre lá para sair aquele um pouquinho do gás, né, gente, não é? Pode, não, aí é o seguinte, ou faz a válvula ou deixa a tampa aberta um pouquinho, fecha e abre um pouquinho de maneira que o gás saia e não entra bicho. Só isso. E tem outra coisa, veja, além de você reaproveitar esses alimentos que iam para o lixo, o único gasto que você realmente vai ter nesse processo é o bocache, que você pode fazer, mas tem que comprar os produtos. O outro seriam produtos que iam para o lixo. E tem outra questão nessa parte filosófica aí do bonsai, que é que esse tipo de adubação vai demandar que você esteja semanalmente olhando para a sua planta. O outro, ah, cara, você mete o osmocoto lá, se tem gente que bota o osmocoto e o 15, 9, 12 lá de seis meses e deixa. Ah, daqui a seis meses eu vou lá do bar de novo. Só vai lá de vez em quando para uma poda. Esse procedimento, você se aproximar da planta semanalmente, você vê o gás, o nome, o contato, isso para o seu dia a dia, essa evolução é muito bacana, muito enriquecedor. E outra coisa, e eu escuto muito isso, a pessoa não ter tempo de cuidar do seu bonsai. Cara, mas se você não tem tempo, para que você está procurando um negócio que você não tem tempo para fazer? Se você tem tempo, faça. Se você não tem tempo, não faça. Se não é para fazer direito, não faça. Pelo menos no meu raciocínio, no meu entender, entende? Então, eu acho que está na hora da gente até repensar, eu brinco assim, não faça, mas eu acho que o caminho, na real, é organiza o seu tempo. Porque a desculpa é mais fácil de arrumar do que a maneira, entendeu? Quem quer, descalde a maneira, quem não quer, é uma desculpa. Então, a desculpa é fácil. Agora, arrumar um jeito é que é o ponto. E se você quer realmente, você vai conseguir. 15 minutos, 15 minutos por dia, dependendo do número de plantas, 15 minutos, dá e sobra. Por semana, né? Tem outro composto que eu já vi no mongo verde, cara, que você pode aproveitar as folhas secas e fazer um fermentado líquido com folha seca também. Sim, dá também. M de Maria, U, N de navio, G, U. Lá tem receita de mato, você pega os matinhos, joga os matinhos e faz o fermentado do matinho. Exato, exato, cara. É usar o que é pro lixo pra você. Ó, o fermentado, sabe onde que eu vi fermentado a primeira vez? A primeira vez que eu vi fermentado? No Globo Rural, domingo. Olha aí. Entendeu? Eu até tenho bastante tempo que eu não vejo o Globo Rural, que eu não tenho visto muita televisão aberta. É, aquela musiquinha faz parte do meu domingo. Eu tenho que escutar aquilo pra meu domingo ser bacana. É, então, eu sempre acordava pra ver o Globo Rural e a primeira vez que eu vi que os fermentados é no Globo Rural. E outra, se vocês observarem o Globo Rural hoje em dia, ele está completamente orgânico. Sim. Aquelas cartas, aqueles problemas que a galera manda, o que que eles fazem? Normalmente, eles apresentam um problema, dão, fazem a matéria com uma solução orgânica e fala da possibilidade do inseticida. Ipa, o Roque caiu. Daqui a pouco ele volta. Já, daqui a pouco ele volta. Deixa eu voltar aqui e fazer, então, algumas perguntas. Pessoal bacana, a gente está com 80 pessoas. Eu tinha visto uma pergunta aqui, vou ver se eu tento ajudar. Ali um artigo sobre o Brasil. Rodrigo Souza, eu vou falar a minha experiência, Rodrigo, se você quiser aguardar o Roque, tá? Broto Ladrão é legal para fazer galho de sacrifício e formar a conhecidade. É. E aí, agora, propaganda aqui do canal também. Eu tenho um vídeo aqui no canal com algumas chansões do galho de sacrifício. Uma delas é exatamente você engrossar. Opa, o Roque já voltou, peraí. Já voltou aqui, Roque. Eu estava respondendo uma pergunta. Não entendi, não. Não entendi, não. Caiu aqui. Caiu aqui. Eu estava respondendo uma pergunta aqui e o Rodrigo perguntando se galho de sacrifício pode ser usado para conseguir conicidade na planta no tronco. Eu estava dizendo que sim. Sim, sim. Uma das funções do galho de sacrifício. Exatamente. A principal. A gente usa, mas essa é a principal função do galho de sacrifício, é conicidade. É. Roque, tem uma coisa aqui, cara, que a gente não falou sobre adubo orgânico também, que é a compostagem com minhoca. que é muito bacana, né? E tem aqui essa que eu nunca tinha visto. Gongo composto, com aquele gongo, aquela minhoquinha cheia de patazinha lá. Já viu essa? Eu nunca tinha visto isso não, cara. O que? O composto... Alguém já usou o gongo composto, insumo de peorho de cobre, os gongos, no substrato? Não, nunca vi, não. Nem eu. Eu acredito, se ele for na mesma pegada do humus, eu não recomendo, porque o humus de minhoca, ele é bom pro solo. Pro vaso, eu não recomendo, não. O que é bom do minhocário é o chorume. O chorume é top, ele vale como um fermentado. Agora, me desculpe, mestre, meu professor, fazer uma correção. O chorume é aquele líquido do lixo, ou lixo pesado, de plástico, de tudo. Esse da composteira é o bio alguma coisa, né? Que ali é o composto orgânico de minhoca, contudo, o chorume, tecnicamente, é aquele líquido lá do lixo mesmo, aquele que polui o ambiente e tal. É, não, mas é porque aqui, aqui, pelo menos aqui, eles usam o, pra compostarem, eles usam o termo chorume também. Bota errado, porque é daqui que eles usam, mas é porque é parecido, né? Tem uma maticulatura, né? Mas é exatamente o líquido. É, mas tem uma coisa que você falou aí que faz sentido, que é que o chorume é fedido e o da minhocada não é fedido. Exatamente. Ó, tem uma pergunta de Yoko, e eu sei isso aqui, um pouco disso que eu já conversei com um cara. É sobre folha seca de bambu. Yoko, deixa eu só fazer esse parêntese, Yoko, que é, Fernando Faria, que é agricultor, agricultor, ônomo, quando eu tava falando sobre coleta de E.M., né? Porque muita gente, Fernando dizendo, cuidado com as coletas de E.M., de mata, porque as pessoas fazem muita referência, às vezes, pela cor do micelo lá do fundo. Se for branco, pode. Se for amarelo, pode. Se for preto, não pode. E ele dizia o seguinte, cuidado com isso, porque o fato da cor não define se é benéfico ou maléfico pra planta. E mandou num grupo lá que eu tinha, conversando com ele, muitas fotos de fungos brancos que são maléficos pra planta. E aí, nesse bate-papo, ele falou que existe muito estudo, Yoko, exatamente na folhagem do bambu. Ele se coleta muito na folhagem do bambu, porque tem alguma coisa que tem estudos nisso, que ele é mais natural. Mais amido. Ele tem mais amido. Ele chama mais. É um tipo de folhagem com mais micro-organismo seguro, enfim, é alguma coisa que é melhor do que uma compostagem normal, uma folhagem dessa de mata virgem. Então, a folha do bambu é bacana. É bom que eu estou aqui e tenho um bocado. Edu, obrigado aqui, cara. Link do Titânio, mas eu nem consigo ver porque eu acho que eu tenho bloqueado o link pra tu não ficar metendo o link aí adoidado. Não apareceu não, mas quem quiser, adubo com ácidos fogos, com ácidos oxigeno, ardita, rock tem e eu tenho no site bonsai mais.com.br. Vai lá em adubos, é um frasquinho de 100 ml, titanossolos. Usa 1 ml por litro, você vai estar sem aplicações aí, uma vez por mês vai durar uma cacetada. Ricardo, boa noite, exatamente, já passamos aqui. Cerveja. Sim, só uma coisa, cerveja, rock, no charmentar dos líquidos é diferente dos outros. A diluição dos outros é 10%, que a gente falou de abacaxi, de casca de fruta, e cerveja até meio a meio, você dilui. Isso. É porque é mais fraca ela ali, não é tão consertado ou fermentado, ele é mais potente, a cerveja é mais light. Então, cerveja velha, junta uma garrafa aí, depois pode botar meio a meio. se ela for muito velha, aí você pode até ir aumentando a diluição, se a fermentação aumenta muito, pode até ir aumentando a diluição, sim. Cerveja, quanto tempo, olá, senhores, olá, abacaxi, passamos, show, Tiago, parabéns, Marcelo, ferida da coxa, obrigado, meu irmão. Ô, Marcelo, abraço, Marcelo. Show. Marcos Silva Leão, e Amadori, como posso comprovar que real, realmente, cara, a planta de Amadori, você vai ver logo o porte da planta, né, e a cara é... Ah, não, várias coisas, características, ramificação, casca, base, o tronco, é, e você vê principalmente pelo tamanho, as características, uma cultivada, você vê essa árvore aqui mesmo, imagina, para cultivar, para ficar com esse caráter no tronco, esse tanto de textura, de suco, de dramaticidade que ela tem. Ok, aí tem aqui, rapaz, listo a hora aí, estamos 1h40 já, tá? Boa noite, e a Amadori, quanto tempo para saber que pegou, fiz uma coleta e está com 3 meses. Ó, está brotando, já é um bom sinal, se ela continua a brotação, se dá sequência, beleza, se ela dá uma estourada e para, e zebra, aí não pegou, então se ela continua, se essa brotação aí, 3 meses, já está sequenciada, já tem uma sequência de broto, já, beleza, está pego. Lembrando que é normal, o Anjabu, pós-Emadório, pós-Replante, transplante, se mexer em raiz, às vezes ela passar aí 6 meses para reacender, sair do coma, né, Roque? Isso acontece. É, não é normal, mas acontece. Não se espera, né? Não se mata. É, acontece de ficar um tempão. É, o pinçamento, né, na Jambutkava, pode ser feito em qualquer estação do ano, Roque? Metsumi? Sim, Metsumi, qualquer época do ano, mas vai ser mais necessário você fazer agora, na época de crescimento, primavera e verão. Olha aí, Marcos agradecendo, primeira vez que teve contato aqui comigo, com o Roque, obrigado, Marcos. Beleza, a gente é que agradece, Marcos, valeu, cara. Toda quinta-feira, cara, toda quinta às sete horas tem live aqui, e tem uma playlist no canal com bem 30 lives já que eu fiz, tem um Roque também já, a gente fez, a gente fez sobre esse assunto aqui, Estética Zen do Bonsai, Fukisei, Kansu, Abisabi, Shizen, Yugen, Satsuzuku, isso aqui tudo é uma coisa que a gente aplica na planta, e tem um live sobre isso. Vamos lá, está terminando aqui, vamos lá pessoal, porque senão fica muito tarde. Tranquilo, vamos terminar a pergunta aí e finalizar, duas horas está bom, não está? Está demais, que cerveja já foi, qual o tempo usar a cerveja e qual a proporção, a proporção, a proporção meio a meio, e o tempo de usar a cerveja. Aí eu uso semanal, eu uso semanal, uma semana, essa semana eu deixei a cerveja, no outro eu dou um outro fermentado, vou variando, cada semana eu vou com um fermentado diferente. Cada semana um, varia, se tiver 10 fermentados, deixa lá o bocache sólido, como o Roque deixa aí, por semana, aí o mensal troca o bocache, não é isso Roque? Isso, exatamente, o bocache até dependendo, até um pouco mais de mensal, mas é mais ou menos tudo aí. Ô, Fábio, obrigado, meu irmão, obrigado, entra aí na escola, cara, é bom, tem escola de rock aí, procura, Fábio, está começando no bonsai, tudo que eu puder ajudar. Escola Rock Júnior, qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem no zap também. É, vamos lá, boa noite a todos, Lavozier, boa noite, gostei, meu mestre, um abraço, Ricardo Péter, Ricardo está com a granja pertinho de mim, vou fazer uma parceria aqui, meter a planta lá no chão, viu Ricardo? Isso aí. É, no caso que eu citei da cerveja para fermentação, não é da cerveja pronta, mas seria da borra final da fervura, antes de colocar a levedura para fermentação, antes de virar a cerveja, dá para usar, né cara, o duplo, dá para usar, normal, mesma coisa, um terço de matéria sólida da garrafa completa com água, esperou o mês, está pronto para uso, top, aí mesma coisa do fermentado. O grão que fermente, né? É, o que sobra, um bagaço, jogam fora, é muito bom para misturar no substrato também, dá para misturar no substrato, Ricardo, tem granja e faz cerveja, acho que a gente vai ficar muito, Ricardo. É um tipo de gente boa para você cultivar amizade. E faz boçar, hein Roque, e perto é que a granja dele está um em cinco, que não é mais de onde eu estou, eu acho, por aí. Aí, perfeito. Vamos lá, essa live está excelente, obrigado Cosme, meu irmão. Obrigado por ter respondido nada, Marcos, aqui a gente responde todo mundo que der, cara. Valeu, Fernando Costa, não esqueço mais. Posso adubar em dias chuvosos? Essa é uma boa pergunta, pode, mas diga aí. Ué, cara, poder pode, mas você vai dispensar adubo, né? Eu, particularmente, não uso nada no dia chuvoso. Deixa eu curtir na chuva. A gente passou aqui, e passou, Roque, batido, adubação, pessoal, líquida, sempre após uma rega, um substrato úmido. Não é isso, Roque? Sim, tudo que você usa. Tudo que você vai usar é com ambiente úmido. Adubo, produto, óleo, tudo que você vai passar, molha, primeira planta, ambiente úmido, você usa o produto, qualquer coisa que você for usar. Isso. Celso, excelente live. Obrigado, Celso, obrigado a vocês, irmão. Valeu demais, Celso. Elza, Tiago e Roque, parabéns, obrigado, William. William, espanhol, Tiago e Roque, tem um piteco, pô, cara, vamos manter aqui em jagu, senão a gente sai. Me desculpe, William, vamos ficar aqui em piteco. A gente faz um de piteco depois. É, pessoal, deixa aqui, já estamos aqui há quase duas horas, vamos dar aqui, a gente passou por todo tipo de pergunta, ontem, eu acho que o Roque ainda tem trabalho nessa jabu aí, ontem deu aula. Ah, essa daqui vai estender até amanhã, amanhã eu tô com ela, vai ficar aqui amanhã, eu tenho que terminar ela agora pra foto, né? A gente teve aula ontem quase até 10 da noite, eu acho que um pouco mais, então vamos parar por aqui. Mestre, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, agradeço demais o pessoal aí pela participação, pela confiança, pelas perguntas, né? Que nós estamos aqui é por vocês mesmo, não é pra quebrar a paradigna, pra trazer um pouco da visão de pessoas que trabalham, que levam a sério mesmo o bonsai, que o bonsai pra gente é vida, é nossa filosofia de vida, é nosso trabalho, é tudo, então, e a gente trata isso com muita seriedade, então é importante a gente compartilhar com vocês essa maneira de ver aí, de ver e pensar um bonsai, e fica esse convite mesmo, pra essa reflexão sobre em estudar o negócio, aprender realmente o que é o bonsai, pra gente melhorar o nível do bonsai no Brasil, e dessa questão do orgânico, pensem, reflitam sobre isso, entendeu? Estudem, vejam se o que eu tô falando é verdade, vocês vão chegar na conclusão, eu acredito que vocês vão acabar chegando na mesma conclusão que eu cheguei aqui. Ou até, cara, se desconfiar, faz o seguinte, pega a mesma planta, na mesma espécie, se bem que as plantas reagem diferente, bota um de lá, isso aí não tem erro. Isso aí não tem adubação químico, e com a outra, faz todo esse tratamento com adubação orgânica, aí você vê todos os resultados de praga. Não, e se você olha, se você conversar com os alunos da escola, que migraram o ano passado, não tem um, o Tiago já viu alguns estimunhos, não tem um que fale mal, que fala, não, minhas plantas estão piores agora do que antes, quando eu usava químico. Não tem um que fala isso. Todos ficam encantados com o equilíbrio da brotação, a força, o vigor, a frutificação, a floração, tudo melhora. Maravilha. Rock, meu irmão. Beleza? Eu que agradeço, tchau, cara. Um abração, valeu, tchau, pessoal. Um abração, valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.